Vamos que vamos, bora pra mais um draft incrível, assim eu espero, temos aqui já o quadrado, não sei se eu pego ele, temos o Gabriel que é brasileiro e temos o Vowler, vou de quadrado, numa dessas eu uso ele de lateral, dá pra tentar fazer isso, por que não? Já deixa o like e a gente tem o Álvares, e esse Álvares aqui é sensacional, tá, esse Álvares Futs é muito bola, e na esquerda a gente tem o Vini Jr., tudo bem que eu queria uma cartinha melhor do Vini Jr., mas essa aqui também já é boa, tá, trio de ataque até que interessante, será que a gente vai conseguir mais Futs? Será que a gente vai conseguir mais que 3 Futs do time titular? Vamos tentar, Martial 97 é o nosso meio campo, e rapaziada, deixa muito, muito, muito like, de volante, Penacer, não foi tão empolgante aqui, vai, aqui já deu aquela caída, nosso outro meio campo central, Parque Jisang, e temos o Luiz Figo, Parque Jisung ou Luiz Figo? Parque Jisung, porque estamos no momento de Futs, 2 Futs se contando, 2 Futs se contando, mais um agora, Diego Carlos, hum, tentamos né, eu vou de Thiago Silva aqui, mais um zagueiro, boa, temos aqui bons jogadores, Sérgio Ramos, temos aqui o David Garcia, o Tomori, temos esse cara aqui, velho, vou pegar o Espanhol e depois a gente tenta um zagueiro melhor que ele, Já na lateral direita, Carvajal, 3 Futs, então tá bom, tá bom demais, 3 Futs aqui, velho, já na esquerda, 4 Futs, senhoras e senhores, temos o recorde dos recordes dos Futs, tá 4 Futs no time titular, que que é isso? É o meu recorde disparado, tô adorando, e no gol, só faltava vir o Black Futs, hein, aí ia ser um chave de ouro, mano, bom, vamos de Ransdale ou José Sá? Vamos de Ransdale, eu acho, vou de José Sá, não dei de ideia, tá, teria que conseguir um goleiro melhor, um volante melhor, o resto acho que já daria pra encarar, hein, já daria pra dar aquela encarada, 4 Futs em contando, é, no gol aqui deu ruim mesmo, vai ser o José Sá provavelmente nosso goleiro titular, Hum, precisava de um zagueiro melhor, vou pegar o Theo por conta do overall, mas eu precisava de um zagueirinho melhor se possível, se possível, né, não veio o zagueiro melhor, já tô bem de lateral também, então vamos pegar o Frenpong, vamos então pensar num volante melhor, já que deu ruim ali atrás, ó, João Félix é interessante, deixa ele do nosso ladinho, mas eu precisava de um volante, mano, cantei, cantei aquela coisa, né, mano, cantei ele é brabo, e aí, ó, dá entrosamento, vai jogar ali junto com o Marshall e com o Paz, Mark, fechou, vamos ver o que o Donnie vai trazer, não vou pegar esse Dembélé que ele tem uma cartinha muito melhor que essa, 97, eu precisava de um ponto à direita, tá, dá pra jogar com o quadrado? Dá pra jogar com o quadrado, mas um ponto à direita talvez seria mais interessante, Ah, aqui vem o Balak, Balak joga meio campo, ó, joga até de ponta numa dessas, tem um Vidit também, mas aí até prefiro o Espanhol que tá ali, então deixa o Balak Vamos, 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 cai não, cai não o time, cai não, Gelson Martins, bora, 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 cadê, cadê as cartinhas épicas? Épicas, queremos cartinhas épicas, Donnie, Klaus, faltam só três, gente, só três! Não, foi ruim, tá, é porque, assim, meu meio campo central tá muito bom, essa é a parada, deixa eu pegar o Bergkamp, deixa eu ver se o Álvares faz a ponta, só pra pensar, ó, uma dessas vai fazer uma loucura, boto o Álvares na ponta e centralizo o Bergkamp, Ou centralizo o Benzema, ainda melhor, e vamos finalizar com quem? Com o Kostich, eu não tenho muito o que reclamar que a gente conseguiu simplesmente quatro foots no time titular, é o meu recorde, manos, maravilhoso, tá, recorde maravilhoso, então assim, mano, tô feliz, não vou reclamar muito da Donnie aí não, vamos ver se o time vai render no campo, Agora faltou um ponto à direita de ofício, né, se eu tivesse pegado outro ponto à direita e não um quadrado lá no início, talvez seria mais interessante agora por conta do entrosamento, eu não tenho nenhum ponto pra botar aqui pra ganhar entrosamento, nenhum, se liga, triste demais, mas tudo bem, 93 o time, temos aí quatro foots, eu tô muito contente por causa disso, ó, dá pra melhorar aqui a situação, hein, se eu botar esse cara aqui, o time todo fica com três pontinhos de entrosamento tirando ponta direita, então vai ser esse Marco Silva aqui, tem o Lampard também, botar o Marco Silva, vai, vamos ver se os quatro foots vão render legal no campo, vamos ver, ele vai mexer nesse time dele, com certeza, tá, ele vai trocar, eu, por enquanto, vou começar assim com o Alvarez na frente, quadrado na ponta, qual o quadrado não me dando opção, mano, vai lá, quadrado, aparece, pô, oxe, olha o presente, olha o presente, boa, quadrado, toca no Alvarez, Alvarez, ai, bateu mal, boa a bola, jogadaça, tá impedido, nossa senhora, que finta, mas tá impedido, faz o gol, vamos, foi o Marshall, né, levou nos trancos e barrancos, mas deu certo, o Marshallzinho fazendo primeiro, rapaz vacilou, hein, Alvarez, Alvarez, uff, esse Alvarez é brabo, ele é muito bom, mano, essa cartinha do Alvarez é muito boa, boa jogada, boa jogada, carvajal, que defesa, ai, ai, quase uma baita, que linda, tirou bem, vai ficar com ele, ai, quase deu certo, o jogado, mano, o jogado do Vini, é o Marshall, ah, quase, cruzamento, vai, vai, vai aqui, Alvarez, ai, na cara, vai, mano, desiste não, time, cuidado, vai girar, vai bater, vai voltar pra ele, essa bola, nossa, quase fez um golaço agora, mano, ele driblou bem, mas sai bonito também, escapamos bem, Alvarez, travado na hora, Bezema, Bini, estamos com espaço, jogada, para a Chial, ai, Marshall, contra-ataque pode ser perigoso, ai, ele errou, né, não, o Carvalho já vai rápido e ele perde, boa bola, golaço, golaço, 3x0, 3x0 e contando, Benzema, pode matar o jogo, olha o Benzema, ai, Benzema, boa chance, mano, perdeu um gol desse, não perde, o jogado do Vino Júnior, ah, acabou, ia fazer mais um finalzinho, é, não deu pro nosso amiguão aí, nosso time com 4 futes, deu uma amassadinha legal, tá, deu uma amassadinha legal, nosso time ficou muito bom, mano, muito bom mesmo, 14 finalizações contra 4, olha, mano, 60% contra 40, amassada geral, deixa eu ver quem foi o melhor do jogo, Park Jisung, foi o melhor com, um gol, um gol, o Alvarez fez um gol, mas jogou muito, na minha opinião, para mim foi o melhor, o Alvarez, Benzema, deu uma assistência, e o Marshall fez um gol também, e é isso, rapaziada, tamo junto, e até mais.